Eu continuo falando do combate, do combate à AIDS, agora ao vivo, direto da cidade de Porto Seguro, a repórter Gabriela Caldas. Vocês estão em que ponto aí, Gabriela? Boa tarde. Boa tarde, Tom. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Estou aqui na Avenida 22 de Abril, centro de Porto Seguro, onde desde o início da manhã começou aqui, né, uma mobilização nesse dia de luta contra a AIDS. Eu vou conversar com a enfermeira Silvia Daniela, que vai falar um pouco pra gente. Silvia, esse é um dia muito importante, né? Sim, hoje a gente faz a luta mundial, o dia mundial de luta contra a AIDS. Então, claro que isso não é uma atividade pontual, as ações são desenvolvidas ao longo do ano, mas dia 1º de dezembro é o ápice de toda a programação que a gente desenvolve no ano. Então, começamos aqui, né, por volta das 10 horas, fazendo um pedágio da prevenção, distribuição de preservativo e distribuição de informação também. E ao longo do dia vão acontecer outras ações aqui em Porto Seguro, né? Sim. Os meninos que estão aqui, né, são voluntários, eles são estudantes das escolas municipais, né, de Porto Seguro. E eles fazem parte de um projeto titulado Companhia de Teatro Ed Aquino, onde eles fazem música, teatro, dança e são multiplicadores nas suas escolas. Hoje eles vão apresentar numa casa de shows aqui do município o trabalho que eles desenvolveram durante o ano. Vai ter um festival de paródias com o tema prevenção. Segundo dados, né, de 2010 a 2015, no Brasil aumentou o número de casos de AIDS. Em Porto Seguro também aumentou. Quais são os números aqui da cidade? Tem. Porto Seguro, ele vem nadando ao contrário, né, do Brasil. A gente, analisando os dados, ficamos muito satisfeitos com o que tivemos. Porque os dados no Brasil são 33 casos de AIDS para 100 mil habitantes. Hoje a gente tem em torno de 17 casos por 100 mil habitantes. Isso mostra que o diagnóstico precoce, né, se você faz o exame precocemente, começa a tratar precocemente, você não desenvolve a doença AIDS. Então a maioria dos nossos pacientes são portadores do HIV saudáveis. E qual o local aqui em Porto Seguro, né, que um paciente pode procurar para ter uma atenção adequada? Tá. Para fazer o exame de HIV, qualquer unidade, né, qualquer posto de saúde da atenção básica. E na Policlínica Municipal, nós temos o serviço de referência que acolhemos os pacientes que já têm o diagnóstico de HIV. É importante a gente ressaltar que a AIDS não tem cara, não tem cor, por isso a prevenção é sempre o melhor remédio. É, nós temos, né, a AIDS é democrática, ela está em todas as classes sociais, ela está em todas as idades, em todas as raças, todos os credos. Então tem que usar, é hashtag prevenção, que é o tema da campanha esse ano. Por isso o pessoal está aqui distribuindo preservativo também, né, camisinha masculina e feminina. Sim, camisinha masculina e feminina. E as pessoas que têm interesse, a gente faz oficina de camisinha, a gente orienta o uso correto do preservativo. Tá certo, muito obrigada Silvia. Pois é, Tom, então ao longo do dia aí vai acontecer essas mobilizações aqui em Porto Seguro, no centro, e também em alguns bairros aí para alertar essa população para essa doença que ainda é crescente em todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.